Hoje vou te mostrar uma das reações químicas mais estranhas que eu já vi. A solução é feita com 10 ml de água deionizada, 0,6 gramas de bromato de sódio, 0,1 grama de brometo de sódio e 11 gotas de ácido sulfúrico a 6 mol por litro. Logo dá para ver o vapor do bromo formado, que é altamente tóxico e corrosivo. Depois o vapor se extingue e a solução fica límpida. Esse é o momento para adicionar 0,214 gramas de ácido malônico. Com a solução na placa de Petri e a adição de algumas gotas do indicador ferroína, a reação começa a surgir. Essa é uma das reações mais difíceis de fazer, que venho tentando gravar há dois anos. Ela forma estruturas com ondas espaciais, onde há variação da cor da ferroína entre os estados de oxidação do ferro de mais 2 e mais 3. Os padrões podem se apresentar de formas diferentes e não estão sob o nosso controle. Depois de mais de 6 horas de gravação e 2 de edição, só peça o seu joinha.